Olha nos meus olhos e compreenderás Que ainda te quero Com toda a ternura que sinto em minha alma Eu ainda te espero Foste em minha vida a ilusão perdida Uma doce mentira Supli minha esperança que só por vingança Pra longe partida Onde estás agora? Meu coração chora Quero estar contigo Quero dar-te um beijo Matar meu desejo Estar perto de ti Seguir os meus passos Contigo em meus braços Feliz nessa hora Pelo nosso amor Pela minha dor Onde estás agora Foste em minha vida a ilusão perdida Uma doce mentira Supli minha esperança Seguir os meus passos Seguir os meus passos Contigo em meus braços Feliz nessa hora Pelo nosso amor Pela minha dor Onde estás agora Onde estás agora? Onde estás agora? Onde estás agora? Onde estás agora? Tchau Legenda Adriana Zanotto